Oi gente! Bom, fiquem de olho aqui nesse cabelo natural porque daqui a pouco estarei muito diferente Gente, eu tô até assim meio nervosa, meio ansiosa, não sei Uma sensação diferente, totalmente diferente Porque hoje vamos finalmente gravar o vídeo alisando o cabelo, escovando o cabelo que vocês tanto pediram E eu já queria explicar antes porque que eu ainda não tinha gravado Porque faltava aquele tempo de falar Não, vamos gravar? Vamos, vamos marcar a escova Porque eu sozinha acho que eu não iria conseguir escovar porque é muito cabelo E aí eu marquei com a Paula lá da Dondoca Do Salão Dondoca, vocês sabem, já fiz parceria com ela A gente vai pra lá daqui a pouco Mas antes eu queria fazer essa introdução aqui Pra dizer que é um vídeo muito especial Eu tô muito ansiosa, doida pra ver como vai ficar A gente vai filmar tudo lá pra vocês E aí eu decidi gravar esse vídeo agora pro mês de dezembro Porque, gente, foi um dos vídeos mais pedidos do ano Então eu não teria como encerrar o ano de 2017 Sem trazer esse vídeo aqui pra vocês E tem mais ou menos 4 anos que eu não aliso o meu cabelo Que eu não faço escova Então realmente eu não sei como que vai ficar Eu acho que ele tá muito grande Porque eu comecei a minha transição em fevereiro de 2014 E desde aquela época eu nunca mais alisei Nunca mais fiz escova e tal Mas agora realmente eu comecei a ficar curiosa Pra ver como que ia ficar Pra ver o comprimento e tal Então além de ser um vídeo pra gente matar a curiosidade Vai ser também talvez um vídeo reflexivo Talvez vou relembrar como que era o meu cabelo antes E é isso, vamos lá! Gente, tô aqui, né? Já comecei a lavar o cabelo E aí a gente tava aqui até com... Ai, gente, que coisa mais boa Vamos, vamos lá no meu cabelo Eu tô querendo Mas enfim, a gente tava aqui comentando Que eu acho que o meu cabelo Ele vai ficar mais comprido Do que quando eu realmente alisava ele, sabe? Porque eu lembro que Teve uma época que ele tava assim curtinho E quando eu puxo o meu cabelo Eu vejo que ele já tá um pouco maior Então eu acho que vai ser uma sensação muito estranha Pegar assim no cabelo, sabe? Mas vamos lá Vamos ver, né? Eu tô aqui já falando tudo Mas vamos ver como que vai ficar Vamos ver, né? O que você quer dizer? Você vai querer falar um pouquinho? Não! Agora está a hora de falar sobre o que você quer dizer. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Gente, eu quero muito me ver, que agonia. Ó, as meninas fizeram a escova aqui, né, como vocês viram. Agora eu vou lá na Pri, no ateliê, fazer a maquiagem, né, porque pelo menos a maquiagem sempre tá bonita, né, gente. E aí depois a gente vai vir com a chapa. Eu tô muito curiosa, muito ansiosa pra ver como que tá. E, assim, antes de tudo, já digo que dá uma sensação muito estranha de passar, assim, a mão no cabelo, sabe? Nossa, e eu tô achando muito grande também. E o cabelo tá muito cheio. Tá todo mundo achando estranho, você tem que ver, tá todo mundo olhando assim e rindo e tipo, nossa, meu Deus. Mas é isso, vamos lá. Ah, agora vai ter que pôr uma touca, vai pôr touca ou vai pôr touca ou vai pôr touca, né? Vai pôr touca aí. Isso, vai pôr touca só pra eu não ver, porque senão eu vou chegar lá na Pri, lá tem muito espelho, daí eu vou ver, né. Então a gente vai, eu realmente não vou ver nada mesmo. Então vamos lá. Pronto? Pronto, agora você pode se ver. Ah, eu vou se dar agora. Ah, que engraçada. Mas ela tá linda, minha linda. Ah, eu vou se dar agora. Don't call me whatever, cause I'm not for anything like that Oh no, we don't wanna do a promo So tonight we'll just let go To the beat, in the streets, every freak out, singin' like Singin' like Body like Freakin' out To the beat, till we freak out, singin' like Singin' like Nossa, é uma de três meses Tá enorme! Que susto, eu não vi que tava desse... Nossa, que susto Que sensação estranha, eu não consigo mexer a mão, sabe? Gente, terminamos, eu ainda não vi como que tá Eu tô muito nervosa, tem uma plateia aqui do meu lado E eu quero muito ver Posso virar, gente? Pode? Meu Deus, que coisa estranha! Gente, falta alguma coisa aqui Ai, que coisa esquisita! Não me reconheça, ai que coisa estranha! Parece que eu voltei no tempo Que sensação esquisita! Pensa, você, tipo, depois de muito tempo Um cabelo, porque cabelo é a coisa mais marcante, né? Ai, você muda tudo E agora volta Nossa, dá muito a sensação de que eu voltei no tempo Nossa, eu tô me achando muito diferente Porque antes, quando eu realizava, eu não me sentia tão bonita Hoje, parece que não é tanto um problema, sabe? Mas eu não me sinto eu É muito estranho Nossa, volume, cadê? E é muito engraçado ver que me incomodava antes Não me incomoda hoje, por exemplo Eu tô vendo aqui esses fiozinhos e tal Se fosse pra eu sair hoje assim, eu sairia numa boa Tipo, eu iria assumir que eu tô de escova, sabe? Antes eu não queria assumir que eu tava de escova Eu queria realmente ter o cabelo liso O que é totalmente diferente Eu queria fazer de tudo pra parecer que o meu cabelo alisado era natural E eu acho que é aí que tá o problema Quando você alisa, tipo, ah, vou fazer uma escova pra ficar diferente Tipo, o que eu fiz hoje A sensação que você tem é, ah, me vi diferente e tal Mas quando você começa a alisar pra você não querer ver o seu cabelo natural mais É aí que começa a te machucar É aí que começa a te ferir mesmo Eu não aceitava o cabelo que eu tinha E eu queria ter isso, assim, como se fosse natural Nossa, gente, que louco! Não, eu não consigo parar de passar a mão É porque tá muito leve Porque não tem produto, assim, né? Quando a gente finaliza, a gente passa creme de pentear e tal Nossa, meu Deus, deixa eu jogar Não, e tá muito grande, né? Tá muito cheio Eu sinto que, pelo menos aqui na raiz, ele tá muito mais... Não é grosso, mas tipo, o cabelo mais forte mesmo, sabe? Porque antes, desde a raiz, ele já começava quebrado, assim Todo quebrado, todo fraco Agora ele tá mais forte Lógico que a ponta, ela ainda fica um pouquinho ressecada, né? Porque toda ponta de todo o cabelo é mais ressecadinha Mas aqui eu sinto muita diferença na hora que pega Demais Você sairia assim? É, eu acho que eu sairia Eu só... Não é tipo vergonha Sabe quando você ia sair na rua, meio... Não sou eu Tem alguma coisa estranha comigo Eu ia achar que tava todo mundo olhando Isso, eu ia achar que tava todo mundo olhando Alguma coisa assim Nossa, dá... Ah! O que é essa pessoa? Eu não consigo parar de passar a mão Olha o tamanho O que você acha da orelha, hein? Pega Só é outra pessoa, eu tava falando, tipo... Eu não me senti feia Só que eu me senti outra pessoa Não é eu É mais esquisito Ele tá achando muito estranho Gente, primeira coisa Eu não consigo parar de mexer no meu cabelo Então se vocês verem que eu vou ficar assim o tempo todo É porque dá muita vontade de pegar por estar diferente Mas o que eu queria falar É que tinha mais ou menos uns 4 anos que eu não alisava mais o meu cabelo Desde que eu comecei a minha transição Eu decidi que eu não queria mais alisar Porque era algo que dava trabalho Que eu não sentia mais vontade E que principalmente eu já não me enxergava mais com o cabelo alisado Só que muitas pessoas me enxergam hoje como só um cabelo E quem me conhece de verdade Quem entende toda a história de aceitação que aconteceu por trás do meu cabelo Sabe que vai muito além disso Eu sempre falo Foi uma mudança que aconteceu dentro de mim e depois aqui fora O meu cabelo não teria mudado se eu não tivesse mudado por dentro Se eu não tivesse me aceitado Se eu não tivesse tido essa vontade mesmo de ser quem eu sou de verdade Sem aquela pressão Sem ter que mudar o meu cabelo pra agradar a sociedade Desde então que eu criei o projeto Voltando aos Cachos Que as pessoas começaram a me acompanhar Que milhares de vocês aí que me assistem Começaram a passar pela transição capilar porque eu passei Algumas pessoas me enxergaram só como um cabelo E esse vídeo é pra lembrar que eu sou muito mais que isso Esse cabelo que hoje eu escovei Que talvez muita gente pode pensar Nossa, mas ela não é a Ana Lídia que fala Que tem que usar o cabelo natural Que tem que passar pela transição e agora ela tá alisando Mas é pra vocês entenderem que não importa Se eu tô com o cabelo assim hoje Se amanhã eu quiser lavar E eu vou lavar daqui a pouco, né? Porque eu realmente tô me achando diferente E eu gosto de usar o meu cabelo natural Mas a questão não é essa A questão é Se você quer escovar o seu cabelo em dia Escova, sabe? Se você não se sente bem escovando Tenta passar pela transição capilar Enfim Eu acho que vai muito do Como você tá se sentindo Você tá confortável? Você tá se sentindo bonita? Esse cabelo mostra a sua personalidade? Esse cabelo mostra quem você é? E eu tenho certeza que vocês estão pensando Esse cabelo não tem nada a ver com a Ana Mas realmente eu acho que não tem nada a ver comigo Mas o que eu quero dizer pra vocês é que não é um problema Se você quiser alisar, entendeu? Essa era a mensagem que eu queria passar pra vocês Que o meu cabelo, eu gosto dele por essa versatividade que ele tem Se eu quiser usar ele natural Se eu quiser escovar Se eu quiser usar um modelador térmico Eu já até fiz um vídeo usando um modelador térmico aqui no canal Isso é o legal Quando a gente se prende em alguma coisa Seja na ditadura da chapinha Ou na ditadura da transição capilar Você tem que passar pela transição Você tem que deixar o seu cabelo natural A gente não é feliz Então eu queria muito que vocês levassem isso Com muita leveza Porque essa é a forma que eu enxergo Sabe? O meu cabelo Eu enxergo que ele é o meu cabelo Mas eu não sou só ele Entendeu? Essa é a relação que eu tenho com o meu cabelo E quando eu mudo assim Parece que tudo muda assim, né? A aparência, tudo Mas quando você tá confiante com você mesma Quando você se sente bem Quando você tá tranquila Por dentro Aqui fora é só um... Só um visual mesmo, sabe? Gente, deixa eu só falar uma coisa aqui Sobre o corte Como vocês viram aí o meu cabelo de costas O corte parece que tá uma bagunça Só que como o meu cabelo é cacheado É crespo O corte é totalmente diferente De um corte pra cabelo liso Então tem muitas meninas Que estão com o cabelo cacheado Fazem um corte Depois alisam E acham que tá estranho Mas é assim mesmo Porque os cortes são diferentes E aí depois parece que tá tudo desigual Mas a gente sabe Que a hora que o cabelo tá natural Dá certo Gente, eu tô me sentindo Eu acho que eu já falei isso Mas tô sentindo que eu voltei no tempo Parece que eu tô em 2012 Eu vou até colocar uma foto aí pra vocês Da época de quando começou o vlog Então olhando assim Sério, olhando no espelho Dá a impressão de que eu tô na época Que eu criei o vlog E eu preciso deixar Os meus sinceros agradecimentos Aqui nesse vídeo A Dondoca, né A Paula Que quis muito fazer a parceria Pra eu poder usar o meu cabelo As meninas que estavam aqui ajudando também Só tenho a agradecer Porque se fosse pra eu fazer sozinha Eu não iria conseguir E o resultado ficou assim Muito bom Como vocês podem ver O cabelo ficou Com um aspecto muito legal Então eu só tenho que agradecer mesmo Aqui a Dondoca E a importância de você fazer Esse procedimento, né De fazer a escova no salão Que você confia É realmente pela segurança Porque acontece de no salão Eles, sei lá Pegarem uma escova Que tava suja de alisamento Pra fazer a escova em você E aí você pode Acabar danificando o seu cabelo, né Fazendo uma química no seu cabelo Sem você querer E isso é uma coisa que acontece muito Então faça isso no salão Que você confia Que o resultado com certeza Vai ser do jeito que você esperava Então é isso, gente Se vocês gostaram desse vídeo Enchem de like Porque foi o vídeo mais pedido De 2017 Então eu trouxe realmente Porque vocês pediram muito Porque eu fui ficando curiosa mesmo Pra ver como que ia ficar Então cliquem muito em gostei E se inscrevam aqui no canal também Pra vocês acompanharem Os próximos vídeos desse mês É isso Me contem aqui nos comentários O que é que vocês acharam Ai Pronto Tchau, gente Beijo Que coisa diferente Gente, a pessoa não pensava Que ele tava grande assim Tá grande Mas tá muito cheio Lembrei você Não, eu tô igualzinha antes, né Igualzinha Até o batom que você usava Muita questão de batom Meu Deus Minha vida Ficou muito grande Tá enorme É o tamanho E olha como tá Ai Que coisa ruim Não Uma tristeza Eu tava falando Que homem querendo chorar Ai meu Deus do céu Eu tava falando Eu não senti nada de ruim Eu tava falando Tipo assim Antes A reação foi tão diferente Quando eu Alizei, por exemplo Esses fios aqui Que tá aqui Não me incomodam Tipo assim Eu me enchi Eu já olhava De um lado pro outro Antes quando eu alizava Eu nem me enchi o cabelo Eu deixava ele assim Tá que se chorando Eu deixava ele assim Coisava Tua reação foi diferente Então hoje eu use ele assim E parece que não Sabe o que é estranho? Ver a Annaly de confiante Desse jeito Porque eu só lembro de você assim Com a cabeça baixa Aqui mexendo Fazer assim Gente Eu só fazia isso aqui É Mas você falou uma coisa certa Mas o que tem a ver É essa confiança É Olha como tá grande É enorme Tchau